Vigia também tem direito à aposentadoria especial? Esta é a dúvida. Meu nome é Guilherme Colim, do canal Céber Direito, sócio do escritório Colim Ramos e Jesus Advogados. O vídeo de hoje trata do tema 1031 do STJ. O tema 1031 do STJ tem efeito vinculante e reconheceu, ele nasceu com uma discussão envolvendo os vigilantes. Mas e o vigia? O vigia também tem direito? O que importa para o enquadramento da atividade como especial é a presença do agente nocivo, não da profissão, não do nome do cargo. Se você for vigia e você demonstrar a exposição ao agente nocivo, risco inerente, você também terá direito ao enquadramento da atividade como especial. Se você for porteiro de prédio, por exemplo, é difícil, é difícil a comprovação. Mas se você comprovar que havia um risco inerente, que as suas funções incluíam o trabalho de vigilância, o trabalho inerente ao do vigia, que você estava exposto a um risco inerente, você também poderá ter direito. Não estou dizendo que você ganhará a ação, estou dizendo que é discutível e você tem chance de ganhar essa ação. E se você já está aposentado e trabalhou ao longo da vida como vigia, ou até mesmo como porteiro de prédio, talvez você possa ajuizar uma ação de revisão de aposentadoria para obter um aumento no valor do seu benefício. E é óbvio, se você foi vigilante, mais chance ainda. E é claro, quanto ao vigilante, a situação é mais tranquila. Mas o vigia foi alcançado de forma indireta pelo tema 1031 do STJ. E todas as demais profissões que atuam com este risco inerente também. Esta é a dica de hoje. Peço que você fique atento, dê uma revisada na sua carteira de trabalho, caso já esteja aposentado. Peço que você assista outros vídeos que eu tenho aqui no canal, em que eu falo, por exemplo, sobre aposentadoria pela regra antiga. Peço que você assista o vídeo que tenho aqui, falando sobre o tema 709 do STF, que fala sobre a impossibilidade de seguir trabalhando após obter a aposentadoria especial, para que assim você consiga fazer o melhor planejamento previdenciário possível. Por final, gostaria de receber o seu comentário, gostaria que você deixasse a sua dúvida, a sua sugestão, a sua crítica aqui. Gostaria que você, peço que curta esse vídeo, que o compartilhe com mais e mais pessoas e que me ajude a divulgar todas essas informações. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Gostaria que você, peço 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 que você, A CIDADE NO BRASIL